Desce, 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 aqui ninguém Olha lá, os caras estão chegando Primeiro ano com chuva Primeiro ano com chuva Vamos ver É melhor ele, né? Primeiro ano com chuva Vai, chegando Os caras estão no pão Ei, carinho, para aí, o cara vai tirar o bujão Traz o Judas, traz o Judas Traz o Judas E Júnior, pendura o Judas no trono dele No trono dele Vamos ver, vamos ver, vamos ver Judas sendo colocado no local de destaque Eu quero assistir a festa E vai começar A festa dos caretas Começar agora Vamos lá Entra quem quiser no ciclo, hein? Vamos lá Lembrando é o seguinte Olha as orientações Nós não se responsabilizamos por ninguém E a chuva arrochou Ei, 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 ei Está apanhando de graça Está apanhando de graça Não está rogando ainda não Está apanhando de graça Ei, ei, ei Ei, deixa o bujão Parou, parou, parou Ei, não está rogando não, meu filho Puxa, puxa Está bom, está bom, está bom Ele apanhou demais Ei, é quando eu disser que está rogando Está apanhando de graça Atenção Ai, meu Deus do céu Dole uma Dole duas E é na chuva Dole três E atenção Está pronta ainda, filho? Está pronto? A TV está pronta? A TV está pronta? Ei, ei, ei Vamos descer aqui Vamos descer, vamos descer, vamos descer Que é que o palco não suporta, meu filho Peso Desce, meu filho Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Palco não composta não Atenção Está valendo Solta Está valendo Mande trá Está valendo Está valendo Está valendo Está valendo Tá valendo, tá valendo Peia, 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 peia Para, 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 para Pegou, pegou É desse jeito Tá valendo, tá valendo Esse aí, pão pujão de Japão Diesel Japão Diesel Tem dinheiro aí ainda E ainda tem dinheiro Tem cem reais aí ainda Tem cem reais aí aí dentro Tem cem reais Tá doendo, pão pujou entrar Ai, perdeu o jovem Perdeu o jovem, eu disse Olha, a fazendinha A fazendinha ainda tem prêmio aí na fazendinha Fábio disse que dá dez conto Pra quem tirar a mortadela Mais dez reais Pra quem tirar a mortadela E a chuva cair E o cinto rolando Ó, cinto bom Vamos, meu filho Vamos, meu filho Quanto? Quanto? 30 reais na mortadela 30 reais na mortadela 30 reais na mortadela 30 reais na mortadela 30, 30, 30 E a chuva rolando E o cinto acontecendo 30 reais na mortadela 30 Pisou na risca, apanha Pisou na risca, apanha Pisou na risca, apanha Tá bom, aí Parou, parou, parou Pegou, pegou, pegou Parou, 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 parou Parou Parou, parou Parou Atenção, guarda municipal Ei, meu filho Ei Parou, parou Parou, parou Parou Ganhou com a Ei, ei, ei Parou, parou, parou Atenção, parou Parou, parou 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 Ei, gente Parou, parou, parou Ei, os caretos, os caretas Pessoal, os caretas é pra cá Os caretas é pra cá Falta pagar, viu Pessoal, os caretos, os caretos Os caretos, os caretas Atenção, os caretas Atenção, guarda municipal Ei, meu filho Ei, psiu, psiu Ei, meu filho Pisou na risca A gente tá Eita, putaria Tava na risca Ó, psiu, psiu Ei, pra cá Afasta aqui os caretas Afasta, afaste Afasta, minha gente É uma brincadeira isso Júnior Atenção, grupo resgatar Junta as coisas Junta as coisas do cinto Ei, psiu A chuva tá rochando Cai, dá, cai Lá atrás Dá Dá Recolha as coisas Recolha as coisas Recolha as coisas E agora é o seguinte É a chuva rolando E nós estamos ferrados E agora Quem pegou uma latinha Que tem dinheiro aí Quem pegou? Quem pegou? Não Tinha que ter o dinheiro Né É E a chuva Arrochando não Meu Deus do céu Cai, a gente ali Meu filho A gente Tudo treca Dá, dá não Não dá no carro Chuva Rapaz, o evento foi tão bom Faltou O som queimou A internet da TV Não prestou Bulhões Bulhões A TV, Bulhões A TV Só Não Era uma nota Nela Falta Ei, os cabos aqui Prometeu os 20 Vem andar Porque o cabos Tirou a mortadela Viu? Rapaz A chuva Aconteceu Esse aí Esse aí levou Nos ovos Rapaz Infelizmente A festa A gente só fez Uma rodada Não vai dar nem Para explodir o Judas Será, meu amigo? A gente continua A chuva Está acontecendo A chuva Está torrencial Aqui em Juazeiro Nesse momento Muita chuva Muita chuva Porque Nós não temos Condições de continuar Se vai dar Para um pouco Porque realmente A chuva veio Demorou Na hora que começou A vibrar A energia por aqui É muito perigosa Então vamos voltar O sinal para o estúdio Se melhorar A gente volta Ao vivo Aqui no bairro Para o socorro Até um pouquinho